Salve Charles, MC Charles aí, troca likes aí rapaziada, olha aí Troca likes, Nardê Troca likes Aí Carol, manda um salve pra Michelle lá, mano Michelle é minha parceira, cara, isso é louco Eu, a Michelle, Maurício, ela é tia de handbook, tá ligado Se você vier a Michelle lá, manda um salve pra ela, demorou? Salve João Ló Vários ao vivo Aí, ó, o Chapo tá online também Caralho, eu tô ao vivo do ao vivo do Chapo, mano Tô nem acredito, cara Isso aí, rapaziada Entra aí de todo mundo, entendeu? Tão bem, mano Fazer um ao vivo aqui também, pra ficar ao vivo Faz todo mundo ao vivo agora Salve Gu, tá bem, mano? Hoje não é mais como antigamente Graças a Deus eu fui persistente É Agostombus que a gente aprende A se levantar e seguir em frente Aí, Michelle, nós vamos fazer um ao vivo, gente O trilho eu nunca me procurrei Nada pra mim é impossível, me sinto imbatível Sempre quero vencer Salve família Aí, todo mundo que compartilhar Escreve aí que compartilhou Que nós vamos fazer uma rima Mandando um salve pra quem compartilhar Vai ter rima Salve na rima Pra quem compartilhar Caralho Caralho, gente, pra cá, né? Salve, André Salve, rapaziada Se liga na fita que eu tô te dizendo Olha só, deixa pra quem sabe Você tá ligado aí, mano Na hora, tá o Chapo e tal, Thiago Você tá ligado? Nós, irmã, nós é muita treta Tá ligado? Então filma meu parceiro do JT Tá, JT? Você tá ligado do JT? Tá, é, DJ do Lada Baixada Você tá ligado? Se liga na fita, olha só Que é sem calma Você tá ligado? Tô aqui no app do Thiago Do Teto e do Chapo Se liga na fita que eu tô te falando Não se liga não Que eu tô te dizendo Tá ligado? Que eu vou no banheiro Que o bagulho já tá Fedeiro Cara, esse cara é zica Salve, Cindy, Kathleen Beijo, meu amor Salve, Lucas Tá bem, primo? Tô com um barbudão, mano É que ficar rapando muito Cresce, né, viado? Cada vez mais, mano Eu vou rapar só Nibali, parça Puta, é quente Na faca, tem que tirar na faca Na faca Começou esses bichos Que caralhinho Salve, família Gabi Moraes Muito obrigado Por tu compartilhar Agora eu vou chamar O André MPC Pra rimar aqui Esse cara representa, mano Sem calma Ele botou o nome do Teto Do Charles e do Chapo Somente numa rima Caralho, tu representou As mina mesmo comentou Disse que adorou Pediu de novo Olha só, mano Mas que da hora Mas vou finalizar Pra gente fumar Tu tá ligado? Tá ligado que é Nós se liga aqui Nós desenrola O Chapo que dizer Ele que dizer da marola Maria e Juana Você tá ligado a todo instante Fuma, fuma Memo Fuma, maconha Skank Skank é muito bom Ele passou a rima Eu vou deixar um abraço Para todas as novinhas Que tá elogiando A gente inteligente Entrou na minha mente Uma palavra pra dizer Que o proceder Vem da forma Que tu corre atrás Como eu digo Que se na outra rima Não desistir jamais Pois em pouco em pouco Vejo as coisas melhorando E graças a Deus Antes de dormir Eu tô ajoelhando Pedindo a Deus Sabedoria Que amanhã Eu tenho certeza Que vai ser outro dia De progresso Pois Deus tá cedendo O progresso a mim Mas eu não esqueço Eu nunca estou sozinho Jesus, meu pai Terminando o meu trajeto Eu vejo isso Dificuldade direta e reta Mas isso só fortalece A minha caminhada Então manda aí DJ André A rima improvisada E aí caralho E manda aqui na hora O chapô no condomínio O Charles tá filmando Se liga que é sem caô Filma o mano O Charles, meu parceiro E me se chapô Por favor, então E filma ele É todo instante Boné vermelho Tá ligado aqui Tá atrás da instante Moleque doido Se liga que a coisa é louca E manda aqui na hora Eu tô em frente O guarda-roupa É desse jeito Se liga só Deixa pra quem sabe Tem um computador Aqui dentro do quarto do Charles Então tá bom Escuta meu mano Se liga só Que essa brincadeira Você tá ligado Que lá tem uma geladeira No quarto do Teta Tô te falando Escuta o que eu vou te falar Deixa um aviso Não mexe com o Beto Meu mano, o cacá Bagulho doido, meu irmão Então tá firmão Um salve pra ele Também te amo De coração Obrigado a todos Que tá compartilhando E desse jeito DJ André Continua rimando Enquanto eu vou bolando Daqui a pouco Nós vai descer Pois eu vou falar pra você Mas que moiado Acender dentro desse AP Logo um baseado Porque os cara Vem multando E eu fiquei bolado Até bravo Lá embaixo Ouvindo várias tretas Eu vou pagar logo Três multas Mano, DJ Teta Se tu ver O que a tia veio falar O que ela veio fazer Ela merecia O soco na cabeça Pro CB Tinha que fazer um rachão O bigodinho não O bigodinho não Antes de mudar Os trofes Antes de mudar A rima Por acaso Você tá falando Desse prédio Da síndica Então tá bom Se ligar na fita Deixa pra não Se esquece Tá ligado Bagulho doido Salve MCPR É desse jeito Então deixa pra quem sabe Tá ligado A Lorena tá ao vivo Então vê Nós dá um like Então tá bom Se ligar meu mano Olha só no sapatinho Deixa um salve Pra Bibi Silva Deixa um salve Pra Cíndia Tá ligado Que é nóis Se liga só Que já lacrou Deixa um salve Ao vivo Pro meu parceiro MC Chapô Mais de mil pessoas Vendo Meu mano Escutou ao papo Caralho MC Chapô Chegou E já tá estourado Caralho Não é assim Se ligar Tu se fudeu Hoje MC Chapô Tá estourado Tem mil pessoas Vendo Foi graças a Deus Foi graças a Deus Esse cara representou Pois ele falou de fé E falou do Chapô Chapô Que se construiu Em meio a dificuldade E hoje Que fortalecia Ou mesmo é a saudade Que alimenta Minha vontade de vencer Toda vez que eu acordo Eu já logo quero correr Pois sei que minha família Me espera em casa O mais difícil ainda É ver a dificuldade Que tem na minha quebrada Vários passaram dificuldade Mas aprendi Que com dinheiro Sem dinheiro Minha humildade Abri porta onde não tem Consequências de cem Entrando no meu bolso Deixando a família bem Da hora Obrigado a quem compartilhou Na rimana hora Foi MC Chapô Bárbara Tavares Amo muito você Obrigado de verdade Tô contigo Até morrer Até morrer Até depois da morte Tamo até o fim Se existir um fim Eu acredito sim Que o impossível Ixi tá diminuindo Compartilhou 50 vezes Bibi Eu tô sorrindo Porque tu fortaleceu Obrigado de verdade Olha o Didi André Esse cara é uma humildade Satisfação Que Deus abençoe Que Deus abençoe Tamo junto até o final Tem, tem Tem, tem É nóis Deu um grau Aí família Tô como? Tô descabeladão Bagudão Família Todo mundo aí Que puder compartilhar Vamos tentar fazer Chegar aí mil pessoas Assistindo a gente aí Pra bater o recorde Quem puder compartilhar Marcar os amigos aí também Já ajuda muito De coração mesmo Alif Santos Muito obrigado Aure Carolina Beijão pra você Vou fazer um rima aí Com todo mundo Que compartilhar Só escrever Compartilhou aí E se compartilhar Tá ligado A gente já envolve Na rima aí O nome Tá ligado Só mandar um salve aí Tá ligado Aí mano Manda um salve Pra quebrada mesmo Manda um salve Pra nós Que é coerinha Todo dia Tá ligado Nós tá no corre aí Independente do corre Custa nada Mandar um salve Pra nós Tá na batalha Nós é velho de guerra Caralho 170 pessoas Compartilhou 160 Tá maluco Graças a Deus Muito obrigado A todos vocês aí Que compartilhou O canque rolando Na banca Dos vagabundo Ela passa sorrindo Como sempre Para tudo De hoje Não passa Deixa ela me provocar Que eu leve ela Pra casa E vai ful Vai ful Vai fuder Até clarear Então vai Se jogar pro pai Se jogar pro pai Se pai Ela vai se apaixonar Então vai Se jogar pro pai Se jogar pro pai Se pai Ela vai se apaixonar Então vai 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 Se jogar pra trás Vai 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 Vai, 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 se jogar pro pai. Só o clipe dessa música, MC Chapô, se joga no pai, tá lá no canal da GR6. Quem puder assistir o clipe e se gostar, compartilhar no Facebook, já ajuda muito o familiar. Maria Clara Castanheira, um beijão, meu anjo, muito obrigado por compartilhar. Pequena Silva, muito obrigado também. Lainara, linda, meu porquinho, porquinho, é foda, hein, mano. É foda, meu porquinho lindo. É nova essa, já vi nóia, pedreiro, valeu, valeu. Ana, Tola, Cleusa Santana, cadê minha mãe? É isso mesmo? Minha mãe deve estar assistindo, tá aí perdida nos comentários. Dá um salve, mãe. Por que o clube do Chapô não aparece aqui? Tá aí?